Tô indo lá pegar minha passagem já, tá, galera? Sim, sim. As vezes não chega nem a tanto. Puta, não é a passagem, né? É, eu tô indo lá pegar a minha agora. Será que eu vou ter ideia da passagem? Quanto que custa uma passagem? Passagem não custa nada a primeira, pô. 500. 500? Eu tô com 487. 500 de luz. Desmota essas porcaria que você ganhou aí agora na rádio, porra. Será que o cara faz um desconto? Faz um desconto, amigo. Descontinho, descontinho. Eu sou morador antigo da comunidade. Dá um desconto aí pro morador aí, mano. Descontinho pra nós. Mas... Eu vou de arcana. Vou grudar a granada nesse show, velho. Tô de caçador no momento. Tô de caçador no momento. Então... Ali a boa tá pistola, mano. Pistola é a parada. Que pistola? Pistolinhas. Pistolas. Tem canhão de mão. Fuzil de batedor, essas coisas. Eu ganhei mil aqui por falar com o Variks. Ai que legal. Tô rico. Tem que falar com o Variks todas as semanas. Tem que falar com o Variks todas as semanas. Eu tinha esquecido esse cara. Olha só que não custa o caralho o Marcati. Tá aqui pedindo quinhentos. Quinhentão pra pagar... Você já tem uma passagem com você então? Não. Não. Não tenho, viado. Não. Sério? Não. Tem que ir lá pra dar quinhentos. Não. Quinhentinho, mano. Desculpa, moço. Desculpa. Foi sem querer, velho. Pô, sacanagem, Marcati. Como é que você queria fazer essas coisas aí? Pô, ele tem que saber tudo também. Acho que a galera ali da comunidade tava esperando ele pra dar uma intelinha pra ele ali, ó. Aí. Bota um pó sem jogar. Não começa não, hein. Já tem que escutar onde o Marcati dizer não, porque... É... É isso. É aquilo outro. O que que eu falei? É isso. Nem eu sei o que eu tava falando aí. É, ele tá assistindo aí agora, eu acho. Já tô em órbita já, tá? Tá. Tô indo trocar de passagem. Não, mas ontem tava... Chegou numa hora que tava naquele... Naquele esquema, o... O Heavy. Os negros, você tava... Metade do tiro que você atirava, contava... Contava, metade não contava. Hum... Aí você batia de frente com o cara, de 12 tiros da pistolinha, 6 contava, 6 não contava. Você matava uma e acabava a porra da bala da pistolinha inteira. Tinha que escutar essa lereia, viu? Tinha que escutar essa lereia. Tinha que escutar essa lereia. E aí, o Marcate chegou e falou assim... Então... Você quer fazer o ziz? Faz o ziz. Eu tô picudo, não sei o quê. Eu falo... Caralho, eu não lembro dessa conversa desse jeito não. Mas eu perguntei se queria fazer o ziz, senhor. Eu tô com uma luta aqui, pelo menos... Escuta aí essa frase, o Heavy. Pelo menos pegar armadilha. Pelo menos a quinta vitória eu a garanto. Eu garanto. E aí? Chegamos na primeira. E aí que, né? E aí que não foi, né? E aí que tomamos no cu, né? Oh yes. Acontece, né? Acontece. Nas melhores famílias. Alô. O Carlicio não falou que já ia entrar aí também? Bele, bele, bele. Boa. Então, aconselho a quem tem aquela transgressora, mano. Tá boa, né? Se souber usar com ela... Imagino. O nego tá jogando com essa... Vai dar uma pausa aí no... No negócio rapidinho, olha lá. Já. Tá no pause aí, mas já vai voltar, já. Qual? Cara, dependendo do supor que venha nela, é. Eu vou jogar aqui no boneco. Você me fala se ela tá boa ou se ela tá ruim. Eu não consigo te ver porque você tá offline, bele. É. Quando você entrar no nosso time aqui eu consigo te falar, Leio. Mas antes disso, você tá offline e não dá nem pra te achar. Eu sei. Eu sei. É, olha aí. Olha aí. Olha aí, pera aí. Se eu entrar online ou... Os caras lá do divisor começam... Começam... Começam numa... É mais ou menos por aí. Uh... Master. Não é pra achar. Não é pra achar. Tá pensando. Eu já... Eu já estou aqui dando uma afimadinha pra relaxar, hein. Pois não, eu devia pegar nessa aí também, maluco. A minha tem sorte na câmera, sim. Muito boa. Dá uma olhada aí. Ok, momento zen. Fieldstock. Eu trocaria o Fieldstock pela munição de alto calibre, High Caliber Rounds. Boa Queens Choice. Coins Choice. Coloca aí pra mim ver ela, não lembro como é que era os perks dela. Eu lembro que ela era boa. Porque pistola, as munição estão acabando agora, então a pistola é a única que tu vem com munição. Aí se ficar com o Sniper fica sem munição pra não morrer. Skip Rounds. Eu quero jogar com o básico que sabe que vai matar, tá ligado? Alê, entre essas duas aí, brele, cara, elas estão quase igual, maluco. A Queens Choice é mais estável, se você procura estabilidade ela é boa. High Caliber Rounds, a parte boa é que a pessoa pode, às vezes, errar o tiro em você quando você tá atirando nele, entendeu? Mas qualquer uma das duas vai ser boa. Eu quero a Queens Choice de volta. Mas eu ainda não testei ela, então não vou te falar como é que tá. A outra ali eu já testei e gostei. Então já bufaram a passagem? Não, não bufei, não bufei. Não bufei, não bufei. Não bufei ainda não, pera aí gente. Eu achei na arma aqui. Eu conheço as que eu gosto, sim. Pronto, bufei. Como assim um segredo? Depende? Depende qual que é que eu tenho, depende qual arma que tem. Tá pronto aí? Pode puxar? Pode puxar. Sim. É tudo a mesma coisa? Não muda nada? Não, tem, tem um... Vamos colocar aqui. Ó. Essa aqui aumenta um pouco. Tem uma outra que aumenta muito. Essa aqui é a TruthSight. Não, não mostra na barra. Eu sei que não mostra na barra. Deixa eu ver. Acho que essa aqui tem... É a Mira Verdadeira. É a Mira... Mira Verdadeira. Aquisição de algo boa. Não, tem uma que tem o... É essa aqui, ó. É essa aqui que você tá querendo. Olha aí. Tá, e agora? Essa aqui é a melhor. Já tá no... Ah, não. Eu só tô olhando. Desculpa. Eu achei que você tava olhando no YouTube. Pronto. Tem essa aqui. Com essa Mira. Atira o certo. Ah, é. Essa é a melhor mira que tem. A única coisa que eu consigo jogar é canhão de mão. Eu só jogo de canhão de mão. Então, eu já vim, né? Eu só jogo de canhão de mão. Eu só jogo de canhão de mão. Então, eu já vim, né? Opa. Sorte para vocês, amigos. Eu só vou ficar na aba. Olha lá lá. Opa. Tô vermelho. Tô vermelho. O cara aí que tá aqui fora. Vai, vai, abrir lá. Viu. Vou botar. Todos os inimigos estão neutralizados. Eu vou de quebrar o gelo. Seu time está na lead. Não acredito que ele me levou, mas está morto. Está morto. A vantagem é sua, lutem para mantê-lo. A vantagem é sua, lutem para manter. Tem um titã tentando ir por fora. Eu peguei ele por aqui. Morre. O titã já era. Aqui, aqui, ali, aqui. Calma, você nem estava pronto para viver. Troquei com ele, pronto. Todos os inimigos foram eliminados. Eu estou tentando te ressar no meu tempo. Eu estou saindo um médico de combate aqui. É heavy, eles vão vir por baixo. Boa, me mataram, estou com resplendor. Beleza, tranquilo. Eles estão em cima, né? Eles estão em cima. Todos em cima. Eu só não vou meter agora. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Está vindo, está vindo, está vindo. Eu estava ganhando da escada. O outro me deu amombrado aqui no fundo. Está valendo. Estou com o Talaloc aqui. Essa rodada eu joguei mal também. Eu tentei colocar uns granadinhos ali e tal, mas não peguei nada. Se a sua equipe puder manter isso, a vitória é garantida. Estou. Tá. Corteira presionada. Tem que esperar, é governo? Ah, voce. A minha aqui ... Pode vir ali. Ele me deram dois body. Não, né? Ele me deram dois body. O Daviג vai ficar cedo com tudo! Já está valendo, já está valendo. Já está valendo. Éット ele é vielen Heil. Porque tem uma na porta lá, mas está tudo lá para trás. Apareceu a cabecinha e está com o Sniper Note. Talvez não é a pena da mal Beleza, obrigado. Atrás da gente Não fiz nada Só olhei o Heavy matar todo mundo Eu só saí de perto pra ele não dar o punho do caos nos dois Eles estão tudo indo por ali o tempo todo Foi isso que foi sombria mesmo Caralho, bateu Boa Tá vindo por fora, hein Tem um tá fora? Tem, tem Dançarino Pelo barulho eu acho que é dançarino Que? Era o... Bom, eu matei o Titã O que é? O que é? O que é? O que é? Eu tô puxando Ah, não acredito Porra, uma carte assim fica difícil Tá faltando um milissegundo Mas é porque eu não podia ir embora sem soltar o sup à toa Não tá dando pra você puxar, né? Eu tô segurando aqui que nem um bobo aqui O triângulo aqui Já soltei o triângulo Ah lá, agora que contou Você viu ali? Na hora que apareceu o negocinho Apareceu que já tava acabando Não vai ter que dar um último e fácil Que se continue assim até o fim Seria bom A hora que eu consegui me pegar ali foi Tomei um tiro de quebra-gelo de um lado E um tiro de uma terra além do outro Os dois no bóre Vamos ver Literalmente Um do lado e um do outro Eu não sei se é a primeira vez que eu fui ali Eu vi um cara que deu um tiro Achando que eu ia acertar a cabeça de alguém Era um fantasma do neguinho Pô, o tiro foi perfeito Um quickscope lindo LINDO Era um fantasma do cara Tô tremendo e eu tô com uma blusa de neve, mano. Se eu aumentar o aquecedor aqui, minha mulher morre de calor lá em cima, então não dá. Capacete desgraçado de Arctan. Seu equipe foi eliminado. Não é a primeira rodada, os caras pegam tudo, pegam tudo. Agora eu não sei muito bem o que fazer, vamos pra fora, vamos pra fora. Vamos pra fora. Vamos fazer eles puxarem. Vai lá pro meio, vai lá pro meio. Caralho. Ah, coelho de Jade do Filho da Fruta tá lá em cima lá e um arcano desceu, tá indo aí pro canto aí, em cima de você, Heavy. Pegou Heavy. Beleza, tem um entrando pra cima de você, Ale. Ah, te levantei, te levantei, te levantei, te levantei. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse cara? Puta, mano. Tá quase sem vida. Ele tava quase sem vida, mas tava vivo ainda. Ale, você me reviveu, eu não sabia onde o cara tava. Eu tava na câmera do Heavy, brother, pra eu poder falar pra ele onde o cara tava. Não, tá bom, tá bom. Eu acho que eles vão vir por fora também, pelo menos um. Goal, goal, goal. Ui, ui, ui. Cuidado aí. Tá vindo aqui, hein. Eu acertei um body. Cara, essa gente de rabo tá na porta do meio, tá pulando, tá por cima. Ai, tem um atrás de mim aqui, mano. Ah, eu não sei. O Ale tava me revivendo, eu não queria ficar... Vem pro meio, pro meio, pro meio. Aí, ó. Olha isso, brother. É dois segundos, o cara me deu tapa, brother. Deixa eu trocar aqui pra outra vez. Falei no meio, no meio, no meio. Não, eu... Ele me reviveu, eu fui, brother. Ale não foi. Eu não fui. A team shot ali, mano. Eu já troquei pra pro... Vai pra lá vocês, vai pra lá vocês. Agora essa coelha de jato tá muito OP, mano. Eles já tão vindo aqui, tá, Ale? Ah, mano. Então vai reviver aqui em cima. Ih, reviveu. Olha esse cara, maluca. O cara já tá super alívio. Não, mano. A gente tem que matar alguém aí, mano. Pra ficar mais tranquilo. Se não... Não foi dois pra cima de você. Não tão matando. É. Na verdade, na hora que eu vim aqui, tava dois, já, brother. Tinha o titã e a porra do arcano. Tinha o titã e a porra do arcano. Tinha o titã, maluca. Que raiva, brother. Ah, o cara salvou pro cara da porra do arcano. Mano, que merda, mano. Que merda. Eu tô nem na bosta da linha. A linha em cima, em cima, em cima. Ah. Tô quase colocando a linha na terra além de novo também. Ah, olha isso, brother. O cara... O cara vem aqui justamente só pra poder grudar granada e sair correndo, mano. Toma no cu. Vamos lá, gente. Vamos lá, que dá pra vir depois da tapa. Não, dá. Não, dá. Tá por baixo agora. Então, não economiza, não. Não. Ah, caralho. Ele correu lá pra fora um. Vou tirar esse saco. Vê. Tem um guinei com umas duas na mão. Ah, é só... Ele vive aí atrás. Uma mãozada desse tipo da puta, brother. Olha isso. Como que eles não estão te vendo, javi? E eu eles... Atrás de você. Ah, mano. Ah, era. Já morreu. Los is common in the crucible. Let's it compel you. oi 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 deu 100% que eu tava puxando para a ordem e não foi brother a internet de alguém tá baixo alguma coisa agora que foi o tempo não foi tarde que você puxou eu puxei antes de aparecer ainda que eles tinham ganhado bello Vai! Vai! Tô sem dúvidas ou nenhuma dessa personagem? Eu não sei, velho. É sorte. É sorte, velho. Pura sorte esse jogo é... Gambling. Coisa que o Ale não tem muito, velho. Como diz o Ale, quem dá o cu tem sorte, né? No caso dele, o Dash fode com ele direto. Nada, ultimamente o Dash tá sendo tão bonzinho com ele que você não faz ideia, viu, Heavy? É verdade, é verdade, Heavy. É? É, eu montei dois sites de raid em duas incursões. Tá noção? Porra. É, tá assando só tudo. Só tudo mesmo. E isso depois daquele dia que ele ficou puto porque fez três anos 86 e só ganhou moeda estranha e três de ouro. E três de ouro. O Heavy tava... O Heavy tava... Coitado Heavy, um dia. Chegou assim... Vamos fazer os ir. E ela falou assim... Ué, Heavy. Eu tô saindo. Eu tô deletando os outros. Eu não... Não me chamo pra nada. Boladão. Tava boladão. Tava boladão. Tava boladão. Última palavra pra escolinha. Parolinha no Snacker. Doze. Doze. Bravo, time. Tudo de pis... Tudo de... De canhão igual. É o Shard. Eliminate seus oponentes. E aclame a vitória. Da... Tô na direita, ó. Tá vendo aí, galera? Tem gente que tá fora, eu acho. É. Por baixo. Ó, aqui embaixo. Olha aí. Ele correu aqui por cima. Vá para o outro. Eu sou um baita. Vá para o outro lado. Vá para a esquerda e ao lado. Guardiã Polec! Cuidado, volta a marcat, volta, volta A granada ai, volta Eu guia a granada Resuscita ali Boa Boa ali Boa Eles caçou eles no mapa O maluco ali ta mó Tira mano, desmaque Pulando Tô Sério mano Começa Eu vou ficar aqui em baixo pra ver se o cara ta vindo por baixo de novo Um acabou de passar pra direita Um ta vindo por baixo Tô com dois aqui Comigo hein Na verdade quase nos três Vou morrer Vem aqui Cadê ele? Aqui na escada no meio Vai ressuscitar lá Vem ali, vem ali Vem que eu to absoluto brado, os dois estão aqui tirando um de cada lado Eita ali mano, me mata o cara Ai, cuidado na direita Eu evitei que o cara revivesse mas ficou um de cada lado A minha conexão me foge no crucible Deixa ele compel Pra mim então Tem internet boa aqui, é ruim? Tem internet boa aqui, é ruim? Tem internet boa aqui, é ruim? Beleza, eu vou ficar de longe aqui Não, não invadem Um já foi pra direita, o outro O outro O outro tenta fazer porta Ai, correu Tem um fora, de novo Tem um sozinho fora? Eu acho que sim Será? Não sei agora, não dá pra saber mais Tá vindo aqui, tá chegando aqui Tá aqui Tentou tacar uma flecha na gente, tá ali na esquerda Ele subiu Com flecha? Não, flecha não, bruleiro Faca Tacou uma granada agora Errou Eles tão tentando acertar aqui de qualquer jeito Uhum Fiquei indo da escada ai Tem dois Tem dois aqui fora Tem dois aqui fora Última palavra Um tá ali mais longe ali Atrás do carro Um tá ali mais longe ali Dois aí chegando Um em cima, outro embaixo Toda hora tá vendo isso Um em cima, outro em baixo Um em cima Um em cima É um maluco É um maluco Deixa eu ajudar o... Eles não tão arriscando ai Porque eles tão te vendo Eu vou tentar ajudar o... Vamos pra fora O Alê aqui Vamos pra fora Vamos pra fora Vamos pra fora sério Pra fora sério Ó, tem aqui fora hein Aí ó Só finalizar Cadê você Marcate Aqui ó Marcate É do embaixo Atrás de tudo Ai mano É a parte de você agora Chainshot sempre funciona Guardiões 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 Tá em cima Fica aí Tá em cima Lá na nossa base Pula um só pra cá E outro lado pro fundo Vem vem Segura a onda Segura a onda Segura a onda Dá tiro Dá tiro Alê Eu não tô nem... Eu não tô nem vendo o cara velho O cara já... Tá dentro dessa linha Tá fugindo agora Tava absoluto já Revive o Heavy Então Ou eu... Aí ó Vai reviver Vai reviver Pronto Pegou Eu não vi o cara não Quem é isso mano Não, ele tava bem na porta Ele tava bem na porta ali saca Eu dei os tiros de pistola Dei facada Mas em vez de dar facada Ele tacou a granada de fumaça Entendeu? Ele ainda ficou preso na granada de fumaça Pra você ver como que me fode né O Heavy Lander Aham Você falou que tava um cara lá no... Tava vendo o cara ali Ai que que que... Morreu Tá vindo de novo Eu tô dando um terra que vocês estão matando Tá ótimo Ah não consegui pegar munição especial mas tá valendo Adorei, dois caras aí eu dei dois tequinhos e vocês estão matando Vai pra cima, vai pra cima dos dois Ah não, o cara tá de pistoleiro aqui mano Pistoleiro? Fodeu Não ri Ah, não vou nem usar o subi então Não, nem uso Ai tá... Pistoleiro aqui na base Pistoleiro aqui na base Pistoleiro aqui na base Pistoleiro aqui na base Na base Da e na base Ae tá de baixo Ah, uma bazuca Uuuuh, não falei, vocês dois vão por cima Tá ali embaixo sozinho tá ligado? Na realidade a palavra é pode ser vai pra cima Então a gente foi pra cima entendeu Não por cima Não não me esquecei ah f*** a f*** da fleste fez a curva e errou ainda ah mano que isso cuidado ali não tem nada aí não estou vendo os bagulho vem lá com a troca vai volta estou voltando mano o negócio que o cara está ali só tem um, já matei os dois, agora f*** eu estou absoluto também olha que o cara olhar para mim eu caio agora está atrás da pilaça também aqui tem um não acredito o cara me matou com a faquinha cara te falo que se eu não tivesse ido reviver talvez eu tinha levado os três você está assistindo vega ele já saiu já matei dois com a sniper um já estava helpado taquei uma granada e fui reviver foi o tempo para eles me matarem já dei body em um body em outro eu estou indo para trás segura ai se o bicho parasse de pular igual um macaco não esquece que tem um de resplendor ta vindo um atrás ai ai até aqui ah porra esse arcano para mim estava lá na porta me deu um tapa aqui atrás da caixa brother ai mano ai deu ruim em hes a boca nem stealing cara na minha tela o cara matou o aleio tá queim uma granada de fumaça nele ele estava lá na porta ele matou com tapa que atrás ja brother eu não entendo esse slag que dá de vez em quando brother de verdade Cara, mano, pelo menos nesses jogos de três, time de três, era pra rodar melhor, se a Internex sabia mesmo. Mas é que tá, o Osiris é o único lugar que dá problema, Braille. Cara, eu não consigo jogar controle, esses babosos. Não, 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 você jogar três contra três, ou eliminação, quando tá aquele mapa aberto, eliminação, que pode entrar e faz time match, raramente tem alguém bugado, raramente. E ó que eu entro também na sala, do mesmo jeito que tá acontecendo agora, dois caras no Brasil, eu aqui, eu puxando, eles puxando, raramente tem algum nego bugado, Braille. Osiris é a única vez que acontecem umas coisas sem explicação. Também pensei, Braille, ainda tô triste, acho que aquela lá eu devia ter tentado enfiar a cara e dar mais um tiro. Só que eu tava absoluto, o cara tava absoluto, tava com medo de enfiar a cara e ele me matar primeiro, entendeu? Então eu já tinha matado os dois, taquei uma granada no corpo dos dois, fui reviver vocês, só que não deu nem tempo de recuperar minha vida. Ele já tava no corpo na hora que eu fui reviver vocês. Não, 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 é. Nossa, o Alia tava mais próximo, mas o Alia com esse defeito dele aí de não ver, ele já não é o primeiro Ressa. Se tiver dois, eu sinto vem em mim. Cara, eu não vi qual bolinha que era qual, eu só fui na primeira e revivi, sabe? Passou do lado do Alia, ele tava mais próximo. Ai, sim, as linhas de batalhas foram desenharadas. Ah, sim, as linhas de batalha foram desenharadas. A vantagem é sua, lutte para manter O que você está fazendo? Matou o Markath? Matei outro também Pronto Eu deixei o cara meado na granada Foi, 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 foi A pessoa da dano apareceu aqui na minha tela Eu dei dois tiros nele só Continue assim, vocês continuaram Você está na frente Não choque, Guardian O Guardian está em baixo Tomei um D Tomei granada a porra toda aqui Cuidado o Markath Olha o sniper lá no sinal Eita Ale, vai pelo outro lado Cuidado que tem um sniper Valeu Ale Sai, sai para trás Sai, sai para trás Ah, eu achei que eu tinha acertado ele ainda Ah Você esqueceu da granada Não, eu achei que Não, eu achei que o Heavy estivesse aqui dentro Não, ele está lá fora Não sei porque eu achei que ele estava aqui dentro, mas tudo bem Então, não vamos Invadir não É, eu não tentei nem invadir não Agora consegui pegar alguém aqui Que agora eles estão vindo por cima Olha lá Ah é, estão tudo vindo por cima Já estão na porta do nosso spawn Aham, estão, estão Você cuidado aí embaixo Eu achei Morrei, fica aí Fica aí, fica aí Está do lado de dentro Está do lado de dentro? É, foi Ah, tem só um aqui embaixo Ele está saindo Não, ele está aqui embaixo ainda Está aqui bem embaixo, revive o Heavy É Eita Pronto Eu revivo Atirando Batum de Cadu no quadrado e Eu também faço a mesma coisa Que é Ou isso, ou pelo menos eu tento mais deixar mais ou menos na direção do cara Cada arma vai para o outro Cada arma vai para o outro Por cima né? Dessa vez eu já vim por cima Opa, tomei uma snipada lá de longe O cara invisível mano Desceu para pegar munição Pegou munição cara Ah, que mentira Você viu essa né? Pô Lancha, vim aqui embaixo me pegar Então, eu acho Vim lá abrir me pegar Eu, eu to descendo O cara tá com a porra da metralhadora Levantou o cara aqui, tá? Só para dizer Eu acho que vai... Dois caras no meu corpo Um desceu E tá parado o desmetralhadora Ah, eu to indo para fora Tá indo, tá indo atrás de você aí Markat O cara desmetralhadora Ah, ele tá revendo os caras aqui embaixo Eu disse que pudeu Easy Luna aí Mark Tomei Você também tomou aí? Tomei O time foi eliminado Eu tava olhando o cara ali do corpo do Ale Na hora que eu vi o cara embaixo Eu achei que eu raciocinei que o cara tava indo ressuscitar Cheguei lá embaixo muito tarde Se o seu time pode manter isso A vitória é assurada Eu posso apertar Eu acho que eles também Não economize Cuidado Cuidado Pronto levei Morri mas levei Tá com a promessa de decair Essa porra dessa arma Mata rápido pra cacete né brother Uhum Morri mas fiquei na merda Fiquei na merda mesmo Tem dois na direita Dois na direita Pai É a humanidade O que é a adulta que você conhece É um alfão que você tem que assistir O que é um alfã que você tem que terá Óh mano eu sou de oficial Ai caralho Nossa senhora 3 hits Não acho que já ta já era Losses estão comuns no Crucible Deixe-o compel-te Ainda dá Nossa, nossa Você tem um ponto de match point, Guardiões Enda isso Tô na merda Já falei, já falei Só tem um invisível aí Já Ai caralho Ah mano, vou sair daqui Matei, eu matei, eu matei Morreu, morreu Você teve eles antes de começar Brutal Tactics, Guardiões Talvez combate Fica meu sangue Já tem dois lá de fora Um só pra vocês Dar uma brincada Deu pra puxar Pior que o cara levou os dois ainda Só que uma cara que tacou a granada Ele morreu na granada Não é, ele tava quase morto Já ele escondeu atrás da pilastra Maluco Na hora que eu tava na animação de tacar granada Ele me deu um tiro na cabeça Quando o Ale morreu Ai caralho Aí desce Até correr lá mano Se tu não mata ele ia reviver o cara Ah ia mesmo? Ia mesmo, na hora que eu comecei Que eu quase matei ele, ele tava revivendo cara Ele escondeu bem na hora Mas pelo menos parou de reviver entendeu? É Ótima granada Medalhinha Ganhou uma medalhinha Medalhinha, granadinha É É Eu tava me sentindo até mal Mas agora que eu vi que eu matei 9 Ai pai Essa daí eu fui carregado mano Você matou 6 Não, você só morreu mais um pouco que a gente Mas também você tava rushando eles E o Ale jogando mais safe mano É Não tá me respondendo O Ale tá ficando mais Como se diz O Ale tá ficando mais Como se diz Saidinho Ah Nem eu não Eu tô ficando na cautela Como que eu tô saidinho Não foi você que já tava lá embaixo Que eu? Onde que eu tava lá embaixo? Não, não Eu não sei Você já deve tá completando aí quase todos seus contratos Ale Condutor Condutor combatente Eu tenho um aqui também Só que eu tenho que tirar minha bota de 4 plus Se bem que eu consigo tirar minha bota de 4 plus Pera aí Meu Deus Eu não uso essa porra não mano Já coloquei a alpha loop 4 plus é bom quando tinha 12 mano Não É bom É bom É bom É bom Eliminar seus oponentes E aclame a vitória É bom 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 E segue Já tô aqui pra te reviver Tem um vindo por fora Só tem um por fora hein É bom É bom É bom É bom É bom Tadinho aqui no defunto do cara de pistolinha Cadê ele? 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 Tá revendo o outro Tá revendo A granada do outro já me matou já Mas eu deixei ele fraco P*** que eu pariu Ele ficou na merda cara Eu nasci dando tiro e o cara tacou uma granada e os dois me deram teco maluco Ai Como é que pode nós ter perdido esse round velho Acontece melhor a sua empresa ali Seu time está atrás Os caras deram uma sorte do caralho Os caras deram uma sorte do caralho Tem um aqui em baixo de quebra-gelo valeu Macacho do meio aqui onde eu to mirando pra ele Tem um ali na direita Do lado da porta e o outro lá no fundão Tem que pegar aquele lá Aí a Macacho tu ta com um aí de frente aí No meio É legal Opa pistola Ah mas o problema é que o outro ta vindo ali em cima É não já ta Ah é ali gente Pulou 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 então só ficou um aqui em cima então? Tá os três aí só um aí que vai subir agora Caraca não morre não pô Vem tira dele Vem ali Ai não não é aqui não Ah caralho Pensei que você queria que eu viesse a gente levantar É pra lá pra lá pra lá Não falei me esquece que eu to aqui em cima entendeu O que você falou vem ali era pra você vir junto comigo aqui É Caralho Para de falar em código morse Caralho Eu to indo aonde você ta viado Faz sentido o que ele ta falando Porra Caralho Vem ali Vem ali Vem ali Eu não entendo como é que esse cara tira tão rápido brother Com essa porra dessa pistolinha igual minha amiga Calma Ó O ali tu vai olhar pra portinha ai E marcar te vão pegar a direita Valeu tu entra de tudo ali A gente vai entrar e pra direita É É pesado agora Não sabia Ah mano Granada te matou? Porra Matou 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 Fini Matou Fini de verdade mano Matou Fini de verdade mano Mano to meio apagado não sei o que que eu faço O que que eu faço gente Dá um beijinho pra Xuxa Beleza A gente ta entrando agora com tudo eu fui solta Eu Match point Time for a comeback Pikachu Ah mano Desgastado dois super né Aham Desgastado dois super né Aham A gente vai lá pegar outro Passagem Ou você vou querer tentar né Não não porra Vai pegar Falta uma A armadura Então Tomar uma água Eu vou conter respirar e dá uma mijadinha quando você fuma seu cigarro nós eu fumo aqui jogando pode puxar esse jeito não foi para isso que eu te contratei um acabei de acordar do amigo dá o desconto e cara vou te falar o lance de de como é que se fala a gente tem que ser entrosar o que eu tenho esse é cheio de jogo barcagem que teve que ele eu tenho meu quando os dois todo mundo se entender mano que a gente vai parar de perder sem ficar perdido pelo menos eu vou parar e já tá tão frio lá fora que eu não consigo fumar jogar agora hoje não é sério maluco começa a tremer os botes dedos não funciona maluco todo seria uma boa a gente jogar esperando o erro dos caras vai que seria uma boa o único foda disso é que é super enchendo o tempo todo é exatamente dependendo do surf é isso que eu tenho mais rápido Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t A CIDADE NO BRASIL 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 A CRODINIA A CIDADE NO BRASIL Eu também estou. O negócio que ele acertou, ele está no NGX. Mas aonde que está vindo esse tiro? Peguei. Quer dizer, o Heavy pegou. Bomba nova. O bonequinho do Heavy até demora um pouquinho para aparecer que matou. Esse cara já estava com a porra do bomba nova. Ele matou eu e o Heavy na rodada passada. Ele matou todo mundo agora e eu estou com flecha agora. Eu vou entrar lá dentro da flecha agora. Agora só por isso vocês vieram por baixo. Filhos da puta! O outro é imortal. Arcan. O Arcan está aqui na sala, no fundo aí. Boa, Heavy. Por favor. A porra do cara tomou tiro, tiro, tiro. Eu dei soco, ele me deu soco. Eu dei soco, ele me deu soco. Ele me deu soco e me matou. Caralho, se eu não matar essa merda... Eu não acredito ainda mano. Eu tenho que ter tentado tudo por baixo dessa vez. Pegue seus braços. Você está caído. Ai caralho, cadê mano? Ah, você ficou ali mano. O cara veio aqui, velho, velho. Aí. Esse Arcano, de novo mano. Acabou a graça. Acabou a graça. Matei o caçador. O Arcano veio aqui. Me deu uma dosada e um tapa na cara. Mamãe no c**o, vai ganhar o caralho. Bom, meu super foi pro saco. É, pesado. Every ammo on the way. Uhum. Nossa, como assim velho? Eu estava atrás. Ah, puindo o carro. Ah, vai. Bom. Acho que a gente ia matar ele antes de dar esse puinho do carro. Estava atrás da parede. Como é que eu tomei tiro de sniper? Nenhuma terra além. Estou de pistoleira, tá? Vou pôr em baixo. Você vai pôr em baixo? Bom. O combate está tido. Pegaram aqui. Ele está de bomba nova. Eu peguei. Foi o... Os armas. É, essa é a intenção. Os armas. Os armas. Os armas. Matchport. Reclame a vitória. Ah, ela colocou minha mira lá pra cima, mano. Mas pelo menos eu dei um no corpo dele antes. Tem um na porta. Tem um na porta. Morreu. Eu estou bom pra res. Estou voltando. Beleza. A gente tem dois de ponta aqui. Ficou na merda. Está na merda. Desceu, desceu. Está na escada. Não vem que ele está de... Está de 12. Fica aí. Ficou na merda. Só não fica junto. Fica aí nessa reta aí. Ele tem bomba nova, né? É. Pode ser que ele tem. Ele está agachado ou em pé? Está em pé. Está em pé. As pistolas. Oh, yeah. Então, olha. Ele está na esquerda, valeu? Perto da porta. Boa. Boa, mano. Boa. Todos os inimigos foram eliminados. Os inimigos foram eliminados. Felicidades, guarda. Boa trabalho. Olha eu aqui trocando pra punição pesada mesmo de puxar pra óbita. Felicidades, meu amigo. Filho da puta ali, maluco. Ele tacou aquela flecha. Tinha dado um no corpo dele. Já estava com a pistolinha na mão. Na hora que eu dei o primeiro tiro, aquela flecha me jogou uma mira. Olha na puta que pariu. Plá. Ah, porra, né? Aí ele me matou na granada. Tchau, valeu. E aí ele te olha aí? É. O que porra é? Tchau, tchau. 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 Está na minha frente também. Boa, mano. Dá tiro. Eu estou, mas estou sem bala agora. Cagaminha em céu. Cagaminha em céu. Falei. Contaram com o Team Shot, né, cuzão? Abre para a direita lá. Foi tentar revir. Estrela em números, guardião. Excelente! Guardião Dallin. O time inimigo eliminado. Estou feliz. Boa flecha, hein. Muito boa flecha. Eu vou para cima, tá? Abre a armadura no caminho. Beleza. Não sei que é do terceiro não. Está lá, está aqui em cima. Pode pegar aí, tranquilo. Tranquilo. Vocês estão com o especial cheio? Não, eu usei o mano na rodada passada. Eu estou. Eu estou. Não, espera. Eu estou, gente já está chegando aqui já com pesado. Eu estou de... Ele está em cima da gente. Em cima da gente. Uhum. Tchau. Tchau. Todos os inimigos foram eliminados. Wrecking Ball. Pois é. Vamos usar o especial, tá? Beleza. Eu estou quase com o Super de novo também. Sim, eu não estou com o seu não, né, Ale? Isso aqui. Isso aí é o mesmo. Eu não estou com o seu não. Eu perguntei. É a última, porra. Ah. É a última, porra. Vamos pegar aqui esse orb e tacar. Vai, 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 vai. Congratulations, guys. Vocês jogaram demais da conta, assim. Eu fiz a loucura ali, o cara jogou a gradada De espinha ali E saí passando Mas o cara parou Eu virei e dei um tiro E saí mirar mesmo Se ele me dar um tiro O cara ficou mais com medo Você vindo igual um bazuca Tem duas pessoas ainda assistindo O velho já tá na pare Olá galera da lives Um grande beijo pra vocês Smack, smack Smack, smack do heavy lamb Cara, mas tô bem feliz Com esse bagulho da raid aí, cara Porra também, maluco Agora vai ser show de bola Nunca mais eu jogo o Krizal Duvido, mas tudo bem Eu comecei a jogar Krizal por causa que não fazia mais raid Mas te falar a verdade Eu comecei a jogar sério Krizal também Por causa de não ter raid Foi na época do Taken King Que não tinha mais porra nenhuma pra fazer Aí eu comecei a entrar no Krizal o tempo todo Eu vou jogar Krizal Eu era horrível de Krizal Eu não sabia jogar nada Nada, nada, nada Também não Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai pegando assim Paradinha Foda esse negócio da munição, maluco Só uma coisa Eu entendo de um round pro outro De uma rodada pra outra Perder a munição Mas pô, se você tá no meio do round Morrer e reviver É foda, brother É, perde também Uhum Ah, merda Pô, eu tava com a 12 aqui Morri Já era Não dá pra entender por causa desses caras não Ah, é Foi pra forçar a galera a usar a primária de novo, brother É, é Neguinho só tá jogando Só tava jogando secundária, maluco Era só Sniper 12 e fuzil de fusão Trial of Osiris Alpha Team Wipe them out Olha só, o viado sabe jogar, hein Tá bom ficar lá no fundo Tá bom ficar lá no fundo Tá bom ficar lá no fundo lá Guardiã down Ah lá, eu acerto ele O body acerta Aqui atrás Marcatti Ale, você vai ter que subir Ale Os caras tão tudo daqui Mirando Mirando, Marcatti Mirando em mim, sério Uma granada lá dentro ia ser show de bola Ale Eu tô sentindo nada no momento Eu tô sentindo nada no momento E tu vai passar pela esquerda direto Cuidado Tá bom Aí vai jogar uma granada lá dentro Lá dentro Antes de vir me ressar Se não vai dar ruim É só Sai Aí Essa Essa Maher E olha Boa Ali Caralho Caralho Rame a granada Granada Eita Opa Isso é pra lá tomar no cu Tem só mais um Boa, garoto Olha, né Olha, você matou ainda o titãzinho ainda Eu só vi ele passando, correndo Dei facada, dei facada, dei tiro de 12 Que boa Ele tava na merda, dei dois tiros nele Tem um no cantinho da direita Peguei um Granada Não quero empurrar não Espera aí O cara tá me dando Então se eu vir pra fora Ele vai ver se eu vim pra fora Eu tô voltando pra dentro Então Olha, eu matei um aqui Tá aqui no fundo Peguei 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 esse momento Você não é isso Por favor Ah Acho que ele ia pegar o especial ainda Vamos lá, vamos lá Ganhar Ah Mano Eu tava de uma Tava travado em uma Tocou nem uma Tem um vindo por baixo Tomei 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 do cara aqui de trás Acabou Sacar o granada Ah mano, ela morri ainda Mano É isso É, mas já era Só não enchi muito especial dos caras Mas é Ah, eu só vim pegar o municione especial Bem Ah, granada do titã Eu não queria encher o municione especial dele Eu não queria dar também a vida assim tão fácil É, não Não, tá Tá em ordem Eu não queria nem usar a pistolinha Acabei de correr ali pra poder pegar a municione especial Eu tô com flecha, brother Se vocês tiverem lá dentro Eu vou tocar uma flecha lá dentro Que buraco Tá lá de novo, né Tem dois presos Tem um, tem um aqui vivo Aqui no cantinho Não entra, não entra, não entra Não entra Oh, entra Caralho Fica aí, cara Fica aí O Ale morreu ainda Pra granada do cara ali Eu subi o corpinho dele só voando Não entra Caralho Que eu não vou entrar Matei o titã Tem um aqui na porta Pikachu O Pikachu O Pikachu Boa, garoto Pode parar de dar facada já Vai até amanhã aí Tomar no pão Porra Porra Me cacho com a pita Tá de especial Que bom Que bom Que bom Oh, tá roxando Matei o cara aqui Ele tava de especial Tá O jogador invencível aí Ele tá de especial Cara, o cara aqui atrás de mim Porra Que isso, mano Aí, chegou Eu tô aí Ah, dançarina Eita, não matou Deu duas corradas Não, não matou Não, e detalhe Eu já tinha apertado aqui o quadrado Deu o negócio completo 100% Saí E você viu que o negócio ainda tava vivo Ale, eu parei antes Por um acaso Você usou Sei lá Você usou um especial Usei, pô Tomei um dano ali Monstro do cara Ali atrás Boa, granada Pode puxar Weapons down This fight is over Weapons down, guardians This fight's over Ganhamos a amarradurinha 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 E foi E foi o bracinho Foi o bracinho Não, mano Já tu deu O capacete Já faz uma cara De tempo O do gatinho Não quero capacete Do gatinho Do gatinho É um puta Meu nome É uma puta Isso assim Olha Com muito carinho Agora eu sou Comprometido Ai, ai Tá namorando Bebê Tá Agora eu tenho Dois capacetes Do gatinho Pra que, né? Morando até junto Sabia? Com isso Sério Sério Caralho Show de bola Bebê O papo ali É sério Meu querido Você vê Eu ganhei o braço Do gatinho Ouvi dizer Que Destiny 2 A gente vai jogar É com ele Não é com o Ale Não é com ele É, você vê Ah, e sim Conheci esse boy Vai ter que ter 2 PS4 Vai ter 2 PS4 Vai ter 2 PS4 Por causa da dele Capouco Ah, não vai ter Gosto de ver, né? Pra jogar um do lado do outro Hum, que lindo Cadê ele agora? Tá namando Trabalha muito, moleque Então Você foi morar com ele Ele tá morando com ele TRIALS OF OSYRIUS ALPHA TEAM Wipe out The enemy team As vezes Eu não gosto desse lugar Ah, porra Sai, tá morrer Ai, morrer Vamos ver a granada Tá rolando 3, 2, 1 Olha ai Você consegue taca a granada lá dentro? Eu já taquei a granada aqui Porque eu não achei o que caiu na rocha Não, não Eu segurei eles lá Eu taquei a granada E depois eles Ah, o cara me pegou dali Olha só essa granada Vai escutar Não 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 Não, eu... Pior acho que eu tava tentando Dar tempo de trocar aqui os dedos Mas não tava conseguindo, bro Deixei todos eles ralfados pra caralho Só consegui levar um Olha ele Olha ele Que poucos pontos entre você e a vitória Vamos lá Eu não vou brigar com ele de sniper não Ali Olha Taquei duas granadas lá Não pegou ninguém Então eles estão lá no fundo Então Então Você vai ter que adiantar um pouquinho Eu to aqui Embaixo do lado de fora aqui Boa, boa, boa Eu quero ajudar o Ali Beleza, pegamos um Tem um lá no fundo Peguei outro aqui mas morri Beleza, então eu to indo pra cima do outro Ele ta ai no fundo Ah, olha que mentira Se viesse me reaçar Ah, eu pensei em ir te reaçar mas Tava dois contra um, né? Eu tava longe Eu tava longe Eu tava tentando porque eu era o que tava mais perto da burra do defunto Não sai da burra do defunto, bro Não sai da burra do defunto, bro Morrei, mano Que pariu Peguei o granada Ah, ta na esquerda Na esquerda Na esquerda Na esquerda Promessa 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 rebaixada, maluco Essa porra mata muito rápido Ta enfiando a cara de novo Saiu O outro pulou Ah, maté morrer Ah, maté morrer Já era Eu vou pegar Eu vou pegar Anima Terra além Brigar de frente assim, tem que ou matar ou morrer Apesar Eu to indo por cima enquanto vocês vão por baixo Tem dois aqui em cima Ah, tem 30 mil granadas Ah, tem 30 mil granadas Mas... Ah, pronto Ah, mano Cara, cadê esse outro? Cadê esse cara? Boa dele Ah, mentira Eu não vi esse cara, brother Eu tava procurando ele no mar Vou não achar Os caras são bons de sniper Os caras são bons de sniper Ah... Um é O outro não O outro não É Pois é Pois é Um é o outro não O outro não O outro não Ah, eu achei ele na merda ali na direita Outro na merda Não tem um aqui na direita Não tem um aqui na direita Pode puxar ele Pode puxar ele Pode puxar ele Pode puxar Pode puxar Pode puxar É um bosta Bostinha Bostinha Eu sou um cocô andante Cococinha, cococinha Eu vou dar a liderança pra você, Ale É... Não, não dá não Então vai pro Heavy então Quem sabe melhor Não, pra mim não, porra Eu tenho 4 mega fodido Então já passa pra Ale então É, mano Não, é só porque eu acho que se eu continuar puxando Talvez a gente vai continuar pegando nego foda, saca Não significa que vai mudar muito Não Não, não é isso Mas pode ter chance de cair numa outra sala talvez Entendeu? Pode ser que a tal do Evaluating Guardians aí Dá um pouquinho melhor Ah lá, já juntou com alguém já Caralho, o cara tá jogando com uma peça de cada... de cada set O titã lá O cara tá jogando com uma peça de cada set Mas eu também jogo, é uma peça de cada set É o que for melhor os status Mas eu também jogo, é uma peça de cada set É o que for melhor os status Eu acho que eu não tô no meu melhor Que sim O que é que é que é o cara? Não, não... T Austin O Tiro de Osiris Alpha Team Eliminar todas as inimigas Tem uns caras que sabem dos glitches, mano Que eu não sei Na verdade Ai que tiro mano Que tiro mano oi eu cheguei com um cara aqui tá aí aaaah que alfado vem 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 atira 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 caralho meu deus não é possível a granada bateu nele já tava alfado você deu tiro e não morreu como vei não sei eu acredito em você guardian diga profissional ai granada ah mano o cara me grudou mano aaa me pegaram que não foi aaa granada do titã me massacrou vamos lá pra fora então vamos lá pra fora fiquei preso naquele cantinho ali a granada titã quase comeu meu cu com tudo ali sem nem gasolina e o cara que você matou logo de cara na outra rodada acho que é o melhorzinho vai atrás mas você tem uma chance não desculpa tem alguém aqui em vai lá mano a porra dai a ah grudou ai é foda ai é foda eu fiz o meu melhor maluca uma era doutrina da passagem não é doutrina não ou a metralhadora daqui também ela atira rápido assim mano eu vou ficar aqui de sniper lá embaixo ah não tirei a sniper tem um vindo por fora peguei ele tem um atrás do nosso spawn peguei ele está disponível no meu patch não chega mano mano não eu dei sorte que vocês começaram a dar tiro nesse arcano ai ele ficou de lado pra mim eu voltei ah porque senão ele tinha me pego por trás não sei nem como que ele chegou aqui tão rápido maluca seu time está por trás olha só mano que arma é essa mano tá bom eu tô tentando chegar no heavy antes desse arcano chegar em mim ai 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 no meio eu sei na hora que eu tentei já fazer a sombra a esquiva sombria já era você vai voltar dessa morte é o que os guardiãs fazem é porque um ficou pra ressar e o outro veio correndo atrás eu não tinha como fazer nada a não ser até eu chegar no heavy ali ponto de match point vamos pra fora ahhh não tem problema vou ter que ficar pulando aqui pra não morrer não sei onde que tá o outro vou ficar aqui no alheio ahhh tá atrás de mim gostou do tá atrás de mim eu matei um eu vi o cara no radar eu virei na hora que eu virei eu to metido nas costas eu falei puta que pariu ahhh ahhh tchau 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 Ah mano, cadê eles? Aqui em fora Todos os três? Aqui em fora, todos os três Ah, fodeu Nessa hora eu queria ter a Jabra Ale, puxa Dá pra pegar a arma se quiser Não, dá Dá sim, vamos tentar Eu preciso da perdição séria, maluca Me senti pressionado porque os caras estavam revivendo o cara Mas porra, maluca, eu tava sem nada de vida Não me pergunte como eu sobrevivi a uma granada STUT na minha cara Mano, eu tava ali atrás da coluna escondida, daqui a pouco eu morro do NAPF De granada mano Que gruda Não, que granada o que? Ah não, a antes né Ah é a antes, aí depois tu matou o cara Eu tava vermelho né Aí eu escondi ali Não, o que foi foda foi o Tete ressado depois e o cara vem de Punho do Caos aí Levando as duas É Ele deu o tempo certinho Porque o Punho do Caos se você der um segundo antes Só mata um Uhum Uhum Tem dozeira de matador É só na primeira rodada E aí Uhum Sper chance Sper chance Sper chance? Sério? Té dois tiros na cabeça ali Titan Sper chance Aonde eu vou aqui pra fora O cara vai chegar ali também, de bruxo. Apesar que aqui a gente começa primeiro. Vem por baixo ele. Debaixo eu já matei, vou ficar olhando o fantasma. Estou vermelho aqui. Estou lá em baixo. Estou vermelho pra caralho. Está aí vivendo, peraí. Você não estava cuidando do cara? Sim, eu dei um tiro na cabeça dele. Entrou ali. Não pegou o tapa com o cara. Você é o último cara. Olha lá. Ah, vai se foder, mano. Olha isso. Ai, o que eu estou achando para isso? Não deixe isso ser o fim. Vem. Não, não, os caras são ruins. Agora eu não entendi o snipado que eu dei na cabeça do cara sendo revivido e ele não morreu. E era um titã com cabeção ainda de boi. Seu time está atrás. Estão vindo por fora. O inimigo grudou, mano. Ah, vá tomar. Aonde, aonde? Estou aqui na base. Oh, puta, mano. Aqui é esse cara. Aqui é os dois, mano. Sei que eu estou melhorando. Aqui é o último guardião. Não, é porque tinha um titã entrando ali naquela porra daquela porta ali na hora, mano. Só por isso que eu estava mirando ali naquela porta. Eu nem vi você morrer, rap. Você tem noção. O rap foi o primeiro a morrer. Na hora que eu estava chegando perto dele, você morreu e a titã entrou na porta. Eu acho que vou dar uma ronchada, mano. Vou dar uma ronchada, mano. Uma ronchada. Ah, eram dois, mano. Ai, a taia. Ah, o cara não cai, velho. Deu nada. Três peças. Pesado, hein. Tá foda, hein, velho. Não, eu vou passar por baixo agora. Foda, velho. Se a mente agora é pesada, eu vou para cima e vou para baixo. Pesado, pés de festa. Ah, dançarino. Uh, ele me errou. Ai, ficou na merda. Ah, o cara de transpasta da porra. Ah, é sua esquerda aí. Ei, eu te avisei assim que eu vi o cara. Você está aprendendo. Vem mais forte. Não, o dançarino, ele me errou. Eu pulei lá embaixo. Ele passou na escada. Eu dei um tanto de tiro. Ai, o outro veio com a porra da transpasta do meu lado, saca? Vou para fora, vou para fora. Vou para fora. Ó, um passou. O outro já morreu. Tem um vindo atrás de mim. Tem um vindo atrás de mim. Cuidado, cuidado. Estão presos. Estão presos. Estão presos na minha fumaça. Granada no spike. Direita ali, direita ali. Nossa, mano. Tanta granada em mim. Não, tinha uma granada grudada na minha cara. Uma por um spike no chão. Um cara saiu da party dele achando que era ele o líder. Eu... Acabou a minha munição ali, mano. Quando eu estava atirando ali. Não, eu não sei se você viu, mas você me ressou. Eu já nasci atirando, quase matei o cara. Mas o cara já tinha grudado uma granada em mim, bro. Agora pergunta. O cara que estava na minha frente era um... Era um caçador. Caçador. Que granada que gruda do caçador que é vermelha? Vermelha? Nenhuma, mas... Ah, não. Ele não grudou em mim, então. Ele jogou a tripmine debaixo de mim. Porque eu morri por uma tripmine também. Não, a tripmine era minha. Era sua? Eu joguei, cara. O cara grudou um negócio na minha cara vermelha e saiu correndo, maluco. Foi a emoção do momento ali. Ah, maluco. Eu nasci dando tiro. Só a única coisa que eu fiz. Mas... Titã me dando porrada nas costas. O outro na frente tacando coisa vermelha. Quis nem saber o que era, não. A única coisa que eu sei é... A chance de... Tentar... Fugir... Era muito pequeno, então... Foda. Era muito pequeno mesmo, mano. Agora os caras não eram muito boas não, viu, Brad? Eles só pegaram umas rodadas ali que toda hora eles estavam dando sorte, maluco. A gente tava dando bobeira pra um enquanto tava tentando acertar o outro. O Alem mesmo descendo a escada ali, ele tinha tudo pra poder matar um cara que já tava realfado. E ele nem... Nem viu o cara. Ele só tava vendo o Titã, maluco. Tava com sangue... Sangue no olho pelo Titã. Não, não... Não é culpa sua, não. Eu já te avisei... Na hora que eu mudei pra sua câmera eu te avisei e já era tarde já. O cara já tava te dando tiros de transpassos. Duvidar até você virar pra ele ele já tinha te matado. Descubrindo o Oside.. Alpha-team.. Os�e os de! Certo... Calma, ma 가능パターkus. Não vai não, hein? Não, eles estão tudo aqui já. Estou tentando fugir. Pegou um de granada. Estava aqui embaixo os dois, tem dois embaixo. Subiu a escada agora, um. O outro está na escada, o outro está na escada. Estou tentando ver cadê o outro, não acho o outro não. Está aí, subiu a escada, subiu! Ai não! Estou nervoso. Estou nervoso, gente. Estou nervoso, gente. Ah mano, que t-shot fodido, mano. Abre, deixa o cara ralfado, como é que não? Eu deixei dois caras ralfados e não consegui fazer mais nada. Ah mano, dois me mirando. Não deu nem tempo de se mover, mano. O que foi foda, hein? Estou mais forte? Eu não sei. É fácil, mano. Pagado, mano. Paga a team. Vai, dá o team shot. Caralho, você está caralhando um granado aqui. Ai, não me pegaram. Ah não. Como é que não matou, velho? O cara está jogando com a Queen's Choice, aquela que você estava falando Não deixe isso ser o fim, liga-se! Vamos ficar aqui embaixo, mano Vamos, porque eu não consegui nem pegar a posição, mano Agora é a porra da pesada, mano A pesada está disponível A pesada está disponível A pesada está disponível A equipe de inimigo eliminada A gente veio aqui para fora, para o... Caralho, maluco! O cara de Mida e Multitúmulo matou com dois tiros na cabeça Mano! Que isso, cara? O cara me deu dois tecos lá da puta que pariu, maluco! Tchau, tchau, Marcos! Vou trocar de boneco depois Beleza! Vai acabar, gente! Ah, não acabou ainda não? Ainda não, não vai acabar Tenha fé, meu amigo Tenha fé Tenha fé Dançarina onde? Ah, mano! O cara está na merda o dançarino aqui embaixo no meio Ah, que legal! Mano, ele está se matando O dançarino, o cara me vem Ok Eu não vou ser sacana, tá? Eu estava full health O cara toca a porra da Convict Second Que é a... a pistolinha da... Nova Monarquia Ela é a... a pistolinha com o menor impacto no jogo inteiro E... Tá... Tá levando, né? Ele me deu três tiros Ah, moleque A condenação me fudia, velho Pra você ter ideia, ela precisa de quatro tiros pra matar quando você tem ela com a porra do... controle de anti-mutin Tá... Vou botar meu... no arcano aí, ó Eu pra mim vou botar meu arcano E aí? Vai todo mundo de arcano agora? Agora que a gente vai tacar é bomba nova, é pikachu, é... 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 é tudo É... é a chance de... 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 ajudar mais vocês aí é com arcano Sem pilha, mano Agora pra ir com arcano, eu tenho que ir com... tem que pegar minha controle universal ali também Hum... já tô indo lá pegar minha passagem, tá? Tá... tá bom Mas ali, já foi melhor do que ontem, né? É... é, né? Pior do que ontem... não podia ficar, né? Não, cara, pior não, mas... às vezes não fica melhor também, não Bom, o Lodge também tava jogando mal pra caralho ontem Eu tava achando o maior esquisito do jeito que tava o jogo Depois que eu desliguei com você, eu fechei o olho, tava só conversando aqui no fone Um outro cara chamou, a gente foi lá Chegamos na quinta vitória, mas também eu tava morrendo, mal Só... eu vou terminar aqui até... essa rodada e tô saindo Falei, não, mas ainda tô chegando aqui no fone Não, não dá, eu não consigo Você tava fudido, tinha... Eu tava... eu tava caindo de sono, mano Caindo de sono Tipo... eu tava só esperando a hora que eu ia começar a correr e bater de cara com a parede e continuar correndo Foda, né? Foda, né? Tem alguém em órbita já? Nada aí Eu não Então deixa eu usar o copo aqui em vez de causar um aplicativo Tipo... eu não sei se você vai me imaginar Foi... eu não sei se você vai chegar Tem alguém que vai fazer? Não tem alguém que vai me explorar Tem alguém que vai me levar Tem alguém que vai te levar Tem alguém que vai ficar bem Deixos... Tem alguém que vai me levar E aí eu vou pegar uma transgressora E aí E aí A transgressora tá o bicho é pra tirar primeiro que eu caro que eu já é E aí 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 Tô contigo, entendeu? Tá em órbita? Não, tô com o Marcate aqui A lei fica só off-line Tava tentando juntar na lei, não deu certo Caraca, mano Caralho, hoje ainda tá um dia pesado no trabalho Vai entender isso, porra, neve do cacete Vai pra puta que pariu Ah, obrigado, Alê Acho melhor você juntar, né? Ah, agora a gente tá no caminho dele? Ah Mas você quer que eu puxe? Pode me promover pra líder então Quanto faz? Quanto faz para a liga? Alê, esse é o líder Eu sei, vocês já botaram a vaga na passagem? Cara, geralmente eu já pego e já coloco Mas deixa eu olhar aqui Coloquei Botei aqui Tô puxando Uhum 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 Pistolinha da raid, maluco, já jogou com ela? Pistolinha da raid... Qual? A... Qual raid, né? A raid da ira da máquina. Poxa, eu sempre quando peguei essa pistola, eu jogava fora. Eu jogava fora, eu não fundia, nem testei. Pois é, eu peguei, eu tomei um couro dela e falei, cara, deixa eu experimentar essa porra, não é que a bichinha era boa, maluco? Não era nada de outro mundo não, mas ela é boa. E agora cadê meu canhão de mão? Passei pelo aplicativo e deu pau. Agora desapareceu. Não, o aplicativo tá... Não, o aplicativo tá... Vou ter que fechar e abrir o aplicativo. A gente já tá descendo? Não, não achou nada ainda. Ah, revirou, já virou o dia. Já virou o dia, será? Acabou de aparecer aqui agora no meu aplicativo que eu tenho um pacotinho de arma no ar mesmo. Vem, cara. Vamo ver, cara. Vamo ver, cara. É, eu tô puxando. Acabuzinhando. Dessa vez não me joga pra órbita de novo não, deixa ver aí o que acontece. Ah, tô deixando. Ah, achou. Achou. Que bela merda. Quem tiver no jogo... Podia ser melhor... Melhor de uma partida... Que a Reinha vai ficar nova. Vou achar. Cara, eu não tô achando meu canhão de mão. Burning Adept. Burning High Adept. Ah, eu tenho ela também. Adept. Crown's Eye. Saida. Beryl Mandela. Prazer. Ah, eu não até... Ah, eu não sei. Sabe o que? Pasou. Tentando os seus inimigos Tentando os seus inimigos Alfa Tentando os inimigos Apenas o seu inimigo Vem a parte inimigo Tentando os inimigos Você é o último arma Você vai voltar dessa morte, é o que as guardiãs fazem A granada Você matou o cara, o cara me matou A granada, a granada Porra, não, o que eu tô fazendo Vai, vai, ali, ali, ali Calma, eu tô chegando Tá chegando Você tava longe A granada tava indo atrás do Heavy, eu deixei ela ir atrás do Heavy Para pra você Para pra você ter vindo pro marcar, tipo Mas eu tava indo, tava esperando a granada explodir, porra Eu ouvi você parar Esperou explodir primeiro, só depois da unidade Pilantra, safado Porra, aí é foda Aí que foi foda, ó Se me deixar aqui sozinho, vou morrer Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Vai lá Vai lá Não, você não tá sozinho Ah, eu já tava pensando que tava sozinho de novo Não, 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 não Na hora que você sair, eu sair junto com você Eu acredito em você, Guardian Fique profundo Fique profundo Olha ele chegando na porta, ele dá uma palestra Ai Eu não vou botar a cara de idiota, tá dando a volta aqui Dá a volta completa, viu? Guardiã na cidade Ok Ah, foda Não vou abrir a granada Tem dois aqui Estão descendo? Não, estão lá em cima Tem um de sniper embaixo E o outro tá descendo agora Desceu na sua direita Isso, tá atrás da pilastra Boa Ele tá recuando Tá indo lá pra... Tá na porta Tá na porta Subiu 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 Não, não vai não, Ravel Vai morrer pra essa granada, eu te mato Esse daí foi o Clutch do Heave, toca-lhe o Clutch Olha isso! Não, 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 não Ah, como assim eu to me assistindo? Ah, nasce o Clutch Ah, chegou lá Aí se você não for mais Ele vai instalar Eu tava indo, só que eu não queria deixar ele ressaltir É só o cara Até aqui morrer, tem um em cima e tem um embaixo Matei em cima Aí agora você já ganhou Ah, não é sacanagem Não é sacanagem Não é sacanagem Ah, não conseguimos me matar ainda É aquela minha, velho Aham, não é sacanagem Não é sacanagem Não é sacanagem, o que que é? É pra ela também, eu tomei meu parceiro Sacanagem é que é só agora que eu fiquei com isso Se não eu podia ter... Tá, dois aqui embaixo, hein Embaixo não, no fundo, no fundo, no fundo Tô chegando, tô chegando Eu tô atravessando a rua Acabei de ver o Titan Ele tá correndo pra cima de você E não chegava Peguei o Titan Mas tem ali qual é essa, geralmente Ai Ai Foi lá daqui o cara Ai Eu matei o Titan, pelo menos Ai Isso deve ser uma granada, mano Que tal Nossa, o doze dele Tô correndo aqui Também tô E olha, mano Se matar outro, eu não vi Estão ainda nessa luta Ah, bomba nova. Ai, caralho. Tem você indo pra reviver se quiser, mas tava foda. É, tem, tem. Não, tava muito longe. Até eu chegar lá, os caras já tá todo mirando. Vou revivir pra tomar uma bomba nova na cara. End this. Eu sei quanto é que eu dei bomba nova. Estão embaixo, hein. Guardiã dança. Ih, morreu. Ai, como que esses morreram tão rápido assim? Eu tomei tiro de... Eu tomei tiro de... Descunhete. A granadinha, a granadinha e o tirinho lá. Vamo todo mundo pra baixo. Que que os tirinhos pra baixo? Esse é o ponto de match. Traga seu jogo. Eu tomei, mano. Se não vim pra cá, eu vou ficar fodido, hein. Abaixa aí embaixo. Abaixa, abaixa. Pode vir. Abaixa, abaixa. Guardiã dança. Um porra. Matei o caçador e o titã me matou no cunho. Não, 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 não alê. Boa, alê. Vai, continua. Ele deu punho no caso pra que eu comezei. Não, não alê! Eu tava do seu lado, alê, porque você não me reviveu. A gente tomou uma virada, mano, master, mano, que merda, que bosta, cara, que virada linda, os caras ganham, não entendi, não entendi, eu tava aqui todo feliz que o cara deu uma merda do punho do calço, falei, o Ale vai me reviver, o Ale vai todo tapando pro punho do calço. Foi lá pro salão, foi lá pro salão dançar lá embaixo, eu quero dançar, eu quero dançar com você, o cara jogou, olha lá, ele olhou e falou, que que é isso, viu, o negócio piscando no chão e foi com tudo, maluco. Não se sinta mal, Ale. Mano, eu acho que minha cabeça ficou do tamanho do pão de açúcar, mano, o cara, mano, puta que pariu, me acertou, porra, easy, mano. Ai, que legal. Opa, ficou mudo alguém? Eu, eu não, tô aqui. Ami, 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 boy. É inverno aí, né? Porra. Marcado. E como? Fazer um quantos graus aí? Tá nevando hoje, velho. Então, deve estar num sete, né, mano, menos sete, menos oito. Deixa eu ver aqui. Ih, Ale caiu. Eu acho que, na verdade, eu acho que o namorado dele acordou. Mas quando ele acorda, ele vai ter que sair correndo? Não, pode ser que o cara tá com raiguinha de alguma coisa. Não, tá menos um sobra. Ah. Eu escutei uma voz, saca do nada. Relação de medo não é bom. Relação de quê? Relação com medo não é bom, cara. Não, 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 não é medo, brother. É porque o menino tá dormindo, o menino dorme lá do lado dele, né? Tá no quarto dele. Uhum. Aí, e o menino, pelo que o Ale falou, o menino trabalha pra caralho. Ah. O Ale tá de vagabundo até hoje, né? Então, vamos jogar o quê? Eliminação, ou vamos fazer uma raid. Cara, eu acho que eu tentei te promover. É, beleza. Ah! É, você me tirou do... Puta que pariu. É isso que eu ia falar. Eu já tô te juntando aí já com você. Eu queria te promover como líder e eu acho que eu apertei no chutar. Agora eu vou com o titã, que eu tô loupando o titã. Beleza. Transforma. Vamos com o garrinho aqui agora. A escolha aqui que a gente vai jogar. Pô. Se quiser jogar um crisol, tudo bem. Se quiser fazer missãozinha comigo, tudo bem também. Mas você que sabe, mano. O que você quer fazer? Onde que você gosta de pôr o bonequinho? Não, tem as historinhas, né? As historinhas que tá rolando. Aí faz as histórias. Como é isso? Pra mim, faz. O que você quer fazer, vem pra lá. Enquanto isso, deixa eu colocar. Porra. É foda. Tem que calçar uma bosta só pra ir pra daí fumar. Me bota aí de líder aí. Me ponha de líder. Sem chutar. Hã? Sem chutar. Como é assim, sem chutar? Porque eu fui tentar te promover de líder e chutei essa... É. Sem chutar, por favor. Pris. Caralho, pra eu parar de transmitir aqui. Então, vamos lá.